Na 9, em parafatologia, na segunda linha, eu só falo da pararracionalização intermissiva, que tem relação com isso que você está mencionando agora, né? É, justamente isso. Agora, a pararracionalização intermissiva propicia a covisão auto-evolutiva. Ela propicia aqui, não é só aquilo. Então, por exemplo, a lembrança que a gente tem. Então, por que é importante, por exemplo, a hora que eu faço a tertúbia? Uma pessoa chega aqui, ela não sabe se ela é intermissivista. Então, ela começa a ouvir essas coisas. Isso tudo começa a fazer o quê? A semear no paracérebro dela, para mexer na paramemória dela sobre aqueles assuntos. Aquilo começa a frutificar. Vai acabar aflorando alguma coisa, não tem jeito. Então, é isso que o enumerador, o transmentor, me falou há muito tempo. O que você vai fazer é preto no branco. É uma coisa batatófila. Naquela ocasião, a gente não estudava muito essa palavra. Batatófila, em cima do lance. Não tem jeito de você errar. Se você fizer direito, você sempre vai acertar. Fazer o quê? Colocar a Conscienciologia como sendo um simulacro do curso intermissivo. Agora, veja, isso é que é a minha ideia. Outra coisa, tinha vários nomes desses que eu estou usando hoje, que naquela ocasião não tinha. Eu criei através do estudo. O agente retrocognitor. E aqueles tores todos, são vários tores. Não é só o retrocognitor, tem vários. Tem uma dessas tertúrias que eu falei nisso, são vários. Então, essas lembranças que suplitam durante a tertúlia, por exemplo, são os efeitos, os resultados dessa pararacionalização. Às vezes, por exemplo, a pessoa lembra de alguma coisa que ela fazia, que dizia a respeito, por exemplo, à morfologia. Ela usou um processo de arquitetura, um processo de arte, alguma coisa que ela construiu. Aquilo influiu demais na hora que ela foi estudar e fazer o curso intermissivo. Ela vem para cá, aquilo dilui, porque aqui, ninguém sabe como é que é. Ela chega aqui e a gente começa a falar. Um dia, cai justamente o que a gente começa a falar. De morfologia, o que é a forma, a energia da forma, a forma dentro da energia, o processo, o que é que tem. Pronto. A pessoa, parece que aquilo é uma coisa normal, igual aos outros dias. O assunto também é a mesma coisa. Mas ela se interessa, naturalmente, em anotar aquilo, em ver, quer falar mais, às vezes ela pergunta. Então, já houve o... foi puxado o fio da boiada. Agora, depois disso, aquilo aflora. Vem à tona. Entende? Então, é isso que eu vejo acontecer com uma série de pessoas aqui. Agora, o ideal seria, com o passar do tempo, por exemplo, a turma da Apex e a turma que estuda o processo de memória, examinar as pessoas para ver qual foi o fator desencadente individual daquela personalidade. Qual foi o tema que trouxe você aqui? Entende? Isso aí vai dar uma ideia formidável, muito ampla, profunda do assunto. Isso aí nós não temos... Essa pesquisa eu nunca fiz. Eu desconfio, de vez em quando vejo a situação. Agora, ó... Tem que excluir, em primeiro lugar, a parte patológica, nosográfica. Se a pessoa vem aqui por causa de um processo de depressão, isso é óbvio. Isso não tem nada de mais. Agora, o processo é que ela vem por curiosidade. Essa curiosidade, vamos analisar e identificar exatamente, semiologicamente, o que é que desencadiou o processo. Agora, ó, com isso, vamos supor que amanhã você consiga arranjar 20 pessoas que você conseguiu localizar de uma maneira razoável essa condição. Você está entendendo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai ver nesses 20, você faz uma tabulação para ver quem é quem, com empatia. O que é que faz rapor entre essas pessoas? Às vezes você vai descobrir três. A hora que você descobrir esses três, você já vai ver. Vamos olhar as datas de nascimento de cada um. Daí a pouco você vai ver que é do mesmo grupo. Isso é o máximo. Vai clarear o curso em termos de total. Outra coisa, eu ainda não fiz isso. Mas eu penso que eu ou vocês vamos ter que fazer isso nas próximas décadas. Isso, professor Waldo... Porque isso é uma das técnicas que o enumerador tem sempre falado comigo para fazer o levantamento do curso intermissivo da pessoa. Nós vamos ter o congresso. A gente pode tentar apresentar isso, fazer a pesquisa para o congresso. Pode, mas vocês pensem no assunto. Você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu o arcabouço, a estrutura? O que é que eu estou dizendo? Porque as ideias inatas também, né? Que a pessoa trouxe... Agora veja. Olha o que eu estou falando. Serra no Jô 20. 20. No meio daqueles 20, vocês vão camurrar e falam assim, tem três que são iguaizinhos. Perfeito. Então é preciso de ver por quê. Agora veja. Você já pensou, se começar daí a pouco, o povo vai ver as retrovidas. Em conjunto. Eles mesmos vão descobrir a personalidade consecutiva. Nós não precisamos mais trabalhar com isso. Valdo, isso tem a ver com o primeiro discernimento também, não tem relação estreita, direta. Primeiro discernimento. Você perdeu o alcance disso? O gancho intermissivo da pessoa. Agora, a racionalização que eu falo é para essas coisas. Professor Valdo. Sem isso aqui, não adianta nada não. Aqui em cima. Pode falar.